A Vida 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 Eu tirei esse papelzinho assim, ó E jogo dentro Porque antes eu deixava o papelzinho pendurado E ficava vazando, sabe? O chá E aí depois que eu comecei a tirar o papel Parou de vazar o chá A mensagem que tinha no chá Que tem no chá é Em atenção a tua palavra Lançarei as redes Lucas 5, 5 Preparar um café Ah, esqueci de pegar o leite Deixei lá pegar o leite Peguei o leite Cafézinho de hoje Panquecas de abacaxi Café com leite sem açúcar Delícia Vamos comer, vamos emagrecer Vamos ser saudáveis Vamos cuidar de nós Vamos ser a nossa melhor versão Todos os dias Buscar a nossa melhor versão Todos os dias Que é isso que importa, né? No final das contas Se você quer de paraquedas Não tá entendendo nada Eu sou adepta da dieta do Khan Essa dieta mudou a minha vida Completamente Já foram-se 18 quilos e 800 gramas E eu quero eliminar mais 2 quilos e 700 gramas E é possível sim, tá? A dieta do Khan nos mostra isso No final do processo Quando vai chegando pertinho, né? A gente perdeu os últimos pesos Os últimos quilinhos Fica mais demorado, né? Porque o nosso metabolismo É tão inteligente Ele acha que a gente pode Estar passando alguma dificuldade Tá morrendo Então ele dá uma segurada Mas a gente vai conseguir também Eu não tô em maratona Falo isso sempre pra vocês Então a hora que chegar Tá bem-vindo, tá? Eu tô cuidando da minha saúde Isso é o mais importante E se você quiser saber tudo Sobre a dieta do Khan Eu tenho uma playlist completa Aí no canal Chama a dieta do Khan Então vai lá depois Maratona Que você vai saber de tudo, tá? Eu vou filmar agora Pro Instagram É outro formato de vídeo E aí quando eu for almoçar Eu chamo vocês Pra mostrar o meu almoço Tá bom? Oi gente Tudo bem? São 18 horas Cheguei mais cedo hoje Que eu ganhei carona Deu meu marido, tá gente? Passei ali no mercado Peguei café Que tava faltando E vou Preparar o meu jantar aqui Maravilhoso Um café, né gente? Vocês sabem que eu amo café Com leite Maravilhoso E dois ovos Com queijo Delícia Com salzinho também Vamos comer, gente Vamos emagrecer Vamos ser saudáveis Vamos parar de dar desculpas Vamos parar de dar desculpas Mas quem vai fazer dieta É muito caro Olha aqui se é caro É muito mais caro Você ir lá no McDonald's É muito mais caro Você ligar aí no delivery Pede pizza Pede um monte de coisa Que vai te inflamar Do que comer saudável Eu te garanto isso aí Vou gravar pro Instagram E depois eu volto pra gente papiar mais Tá bom, gente? Oi, gente Passando aqui pra finalizar o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De ter passado essa sexta-feira comigo Já estou aqui no meu sofazinho Daqui a pouquinho eu vou lá na casa dos meus sogros Linda, mas diz que a mãe dele tá meio doentinha Vamos lá ver o que a gente pode Se eu posso fazer alguma coisa pra ajudar ela Mas antes eu vim finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado De ter passado essa sexta-feira comigo Vendo as minhas refeições Gente, hoje eu almocei lá no refeitório da empresa Ali no meu prato eu tinha tomate, alface Temperei com um pouco de molho shoyu Com vinagre Sal eu não coloquei Porque na carne já tem sal Então eu não adiciono, sabe, na salada Aí eu comi um pedaço de frango E um ovo cozido Tava uma delícia, gente Aí almocei Depois tudo certinho Tomei água, bastante água no período da tarde E agora em casa vocês viram aí O jantazinho, os ovos com queijinho Café com leite Delícia, gente Olha, eu não passo fome Para poder emagrecer, tá Muito pelo contrário Na dieta do cão você pode comer à vontade O que é que acontece? Como a gente come apenas proteína A gente tem uma saciedade muito maior E muito mais rápida Então mesmo que você coloque um prato bem grandão Quando chega a saciedade você tem que parar, entendeu? Então é maravilhosa essa dieta Eu amo demais E super indico para todo mundo que queira seguir Se você tiver alguma restrição médica Passa primeiro no seu médico, tá Pede para ele a opinião dele Mas olha, eu já vi que a dieta cetogênica Ela funciona super bem para diabéticos Para quem tem síndrome do ovário policístico Para outras doenças aí metabólicas Então com certeza O seu médico vai te indicar Poder fazer essa dieta, tá? Fiquem todos com Deus Se você não está inscrito no canal Por favor, se inscreve para me ajudar Curte o vídeo Comenta Compartilha com outras pessoas Que estão aí nessa luta Para emagrecer Luta aí para recuperar a saúde E eu vou ser muito grata a você Se você compartilhar com o máximo de pessoa possível Gente, eu gosto tanto de café Que até tem quadro de café aqui em casa Ai, ai, ai Mas assim, nada a ver, né? Mudo de um assunto para outro assim Bem aleatório Fiquem com Deus E até amanhã, próximo vídeo Tchau